Fala Traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário, espero que todos vocês estejam bem. Vamos aí a um vídeo de liberação de robô trader grátis, mais um robô aí que você vai utilizar na Binary e na Deriv.com e aqui eu faço um vídeo tutorial sobre ele, sobre alguns pontos para você já utilizar aí na sua casa, tá? Para você efetuar o download desse robô, que é o Kratos, o robô número 27 lá da Trader Bots Club, você vai clicar no primeiro link aí da descrição na Trader Bots Club. Você vai ser direcionado para esse site, caso você não tenha cadastro, clica aqui em cadastrar-se, é totalmente grátis. Você vai colocar seu nome, vai definir, vai escolher seu e-mail e uma senha. Após você se cadastrar, você clica em confirmar que o seu cadastro é liberado automaticamente, tá? Chegando aqui, você vai ter robôs grátis de diversas corretoras, Binary, Deriv, Qoption, IC Markets, FBS. Também tem curso grátis para você ter já um embasamento de como colocar esses robôs para funcionar. E o robô de hoje, aqui ó, robô grátis, Bots Binary Deriv, você vai lá na terceira página, aqui, tem diversos robôs aí, tá pessoal? Pode fazer download, cada robô tem um vídeo tutorial. É esse aqui ó pessoal, Bot Binary Kratos número 27. Você vai clicar em ver detalhes. Vai ser direcionado para essa página, onde tem um vídeo tutorial sobre ele, que eu estou fazendo esse agora para substituir esse vídeo. Clique em efetuar download. Aqui no Mediafire você faz o download do seu robô. Ele vai totalmente compactado em Winrar. Você puxa o Winrar, descompacta e aqui tem o bot e também um bloco de notas, tá? Beleza, já estou aqui na Binary agora, com o robô descompactado. Caso você não saiba fazer isso, pessoal, tem um curso grátis lá com todas as aulas para você descompactar tudo certinho o robô, tá? Esse robô, pessoal, ele trabalha com, no padrão dele, vai trabalhar com volatilidade 100 e ele trabalha com higher and lower, tá? É aquela operação onde você coloca uma compensação de barreira para você entrar no mercado. Essa barreira pode te dar tanto mais segurança, quanto mais risco, né? Caso você vá operar para ficar acima ou abaixo dela. Esse aqui trabalha com higher and lower. Então, não mude a volatilidade, porque vai mudar toda a configuração da inteligência do robô, beleza? Não mude a volatilidade. Ele é, aqui, outra língua, né? Provavelmente, aí, sei lá, vietnamita, alguma coisa estranha que não dá para saber logo de cara. Ele vem com 10 aqui, 20. Esses dois primeiros aqui costumam ser meta e o stop loss. Aqui a stake inicial de 0,35. Max loss 20. Deve ser até o vigésimo gain. Nós vamos ver isso aqui agora. Vai trabalhar com 10 ticks offset mais, pessoal. Barreira para cima de 1, tá? E aqui a leitura que esse robô vai fazer antes de efetuar as entradas, ó. Ele faz tanto lower quanto higher. Então, nós vamos ficar totalmente dependente da leitura do robô. Aqui nós temos o martingale. Está fazendo 0,16. Provavelmente está somando uma unidade a mais, né? Ele vai pegar a sua stake e vai fazer vezes 1,16. Mas isso nós vamos ver agora. Caso você queira ver esse outro bloco, dá um expand. Tem mais variáveis aqui, ó. Colapsei. Vamos ver nós aqui também. Mais variáveis aqui. Beleza. Colapsei. Vou colocar 1 dólar aqui para ficar um valor redondo. E vamos dar um play para ver esse bot funcionando e qual que é a dele, beleza? Vou dar um play aqui. Vamos ver aí primeiro qual vai ser o contrato efetuado. Nananã. Ó, pessoal. O que ele faz aqui que eu já olhei? Ele trabalha a favor da barreira, tá? Ele vai em direção da barreira. Então, esse bot você vai tomar mais loss do que win, tá? Mas quando você tem uma win, você estoura um pouco aí o seu lucro, né? Por exemplo, ali entrou com 1, ganhou 1,25, né? Você costuma trabalhar com higher and lower e pegar 30%, 50% de cada contrato aberto. Nesse daqui não. Ele está trabalhando aí com 125, né? Porque ele ganha o seu 1 dólar de volta, mas você recupera o seu 1 dólar e ainda ganha 1,25. Ou seja, você trabalha com risco, tá? Então, esse é mais arriscado. Vamos esperar ele bater um loss aqui para saber qual o martingale dele. Vamos esperar aqui. Vai fazer o martingale agora. Vamos ver se é 2,16 que ele vai entrar. Para saber se aquele martingale é o que está respeitando ali na aba 4, tá? Daqui a pouco eu já passo as regrinhas. Mas lembrando, esses vídeos aqui estão sendo refeitos novamente, porque em todos eles eu procuro frisar algumas regras, tá? Olha lá, fez 1,16. Então, pessoal, ele está fazendo realmente lá uma unidade, né? Ele vai entrar aqui, vezes 1,16. Ele está fazendo uma unidade. Espera aí, deixa eu só fechar. Aqui está 0,16. Ele faz vezes 1,16. Mas não vai... Deixa eu ver se aqui ele já pega uma unidade. Martingale dele é baixo, porque quando ele faz uma unidade, galera, ele tem aquele unidade, aquele profit maior, tá? Então, vamos deixar ele rodando aí, enquanto eu vou passando as informações aqui do robô e de uma forma mais geral, né? Todos os vídeos aqui, pessoal, de liberação de robô, eu faço em conta virtual. E eu faço questão de fazer na Binary, porque é onde o pessoal mais tem caído em golpe. E muita gente nova aparecendo aí com propaganda, com canal, que está procurando enganar você para te dar golpe de venda de robô. Porque o robô é para onde você entra nesse mercado da Binary e da Deriv, né? Você não conhece a parte manual. E como você acha o robô uma forma fácil de poder dar um clique e ficar vendo o robô operando para você, é meio que um alento para... Ah, não tenho muita paciência para ficar estudando, vou deixar um robôzinho operando para mim. Mas o que vocês têm que saber é o seguinte, galera. Na corretora, existem duas contas, né? A conta real e a conta virtual. Nesse momento aqui de vídeo de demonstração de robô, eu opero em conta virtual. Conta virtual nós temos aqui em cima o nosso código, né? O nosso número começa com VRTC e um número. Esse número está aqui, esse número está aqui embaixo também. E nós temos também o ID de referência dessas contas virtuais. Todo contrato aberto em uma conta virtual é o número 8 no final. Ele aparece tanto nessa coluna aqui, ó, de referência, quanto aqui no meio com esses números, tá? Esses são números de conta virtual. Então, quando você vê uma pessoa falando que está ganhando dinheiro na Binary e esconde esses números aqui, coloca uma imagem em cima ou corta, é que está trabalhando em conta virtual e está falando para você que trabalha em conta real para te vender alguma coisa na base da paulada, na base do... daquele engano, né? Conta real, pessoal, sempre vai abrir um ID de referência com o final número 1, beleza? Então, fiquem espertos nisso daí, porque tem muita gente aí nova chegando, passando golpe no pessoal, beleza? Outra coisa agora, galera, quando você entra para esse mercado aqui, eu queria que você respeitasse pelo menos quatro regras para começar a dar certo esse segmento aqui para você, tá? Quando você respeitar essas quatro regrinhas que eu vou passar, aí sim você pode pensar em ganhar dinheiro nisso, beleza? Então, vamos pegar aí, são quatro regrinhas básicas. A primeira regra de todas, pessoal, robôs não são garantias de ganho, tá? Nenhum robô é 100% perfeito. Um robô, pessoal, uma automatização, ela não é nada mais, nada menos do que uma estratégia manual que foi automatizada para operar para você, tá? Se você pode fazer algo manualmente na corretora, você pode automatizar, mas nunca ao contrário, né? Você não tem uma coisa automatizada que você não pode fazer manualmente. Então, não existe, assim como não existe uma estratégia 100%, não existem robôs 100% também, tá? Fiquem sempre de olho nisso. Segunda regra aí, pessoal, saibam aliar estratégia e gerenciamento de acordo com o robô que você está utilizando. Na binary, galera, a gente pode utilizar robôs de sobe e desce, robô de higher and lower, touch no touch, dígitos, stays in, goes out. São diversas operações que nós operamos e você pode adaptar uma estratégia de acordo com o robô que você está utilizando. Se o robô trabalha só em call, procure trabalhar em uma tendência que esteja de alta, né? Não vai colocar um robô que só entra em call, por exemplo, esse daqui, ó, nesse momento está só entrando em call. A melhor oportunidade para você trabalhar com esse robô é quando ele está numa tendência de alta, né? A volatilidade 100 está numa alta. Ah, legal, deixa eu dar um play nele aqui agora. Não adianta você entrar na volatilidade 100 com ela em queda e dar um play no robô, que aí você vai estar trabalhando contra as probabilidades, né? Então procurem saber aí aliar estratégia e gerenciamento para cada robô que você está utilizando, beleza? Até o momento aí está interessante. Eu até pensei que ele já está com mais loss do que win, porque ele trabalha para você ficar acima da barreira que já está sendo estipulada para cima, beleza? Nesse momento pode estar numa tendência de alta, a volatilidade 100. Mas estamos aí, ó, 6 wins e 4 loss, tá? Por enquanto, bom, esse valor não é real, tá? É um valor de conta virtual, ou seja, não estou colocando nada no meu bolso, porque é um vídeo de demonstração. Sempre lembrando isso para vocês, isso aqui é uma conta virtual, tá? Terceira regrinha aí, pessoal. Esqueçam o 10% ao dia, tá? A maioria do argumento de vendas é que com o robô você vai estar fazendo 10% ao dia, 5% ao dia. Se você tem 100 dólares, você vai fazer 10 dólares por dia. Se você tem 300 dólares, você vai fazer 50 dólares por dia. Esqueçam isso, pessoal. Não existe 10% ao dia, nem mesmo 5% ao dia. Isso é uma questão... Nós trabalhamos aqui com juros compostos e não é sustentável esse tipo de gerenciamento. Se você coloca hoje, dia 14 do 9, 100 dólares na sua conta e daqui 30 dias você tem feito aí 10% todos os dias, você vai alavancar de 100 dólares a sua banca para 1.700 dólares. Isso não é sustentável, isso não existe. Então, fiquem de olho aí. A melhor coisa que vocês fazem é pegar uma meta baixa e voltar só depois numa outra operação. Fiquem o menor tempo possível exposto no mercado, porque o mercado quer que você fique com o contrato aberto. Às vezes você vê lá ganhando, 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 não tem aquele emocional para dar um stop e acaba pegando uma sequência de loss muito grande e acabando com a sua banca que você veio alavancando há 15 dias aí, beleza? Então esqueça aí os 10%. Fica naquele aconselhável que eu falo, que eu falo de 1% a 3%. Não por dia e sim no final de um período. Se um dia você faz 1%, no outro você faz 3%. No outro você nem opera. Chega no outro, você está fazendo uma estratégia manual, você faz 5%, entendeu? Mas fiquem dentro do 1% a 3% ao dia no final de um período, beleza? E a quarta regra, não menos importante que as outras, galera, não operem engessado. O que eu falo por não operar engessado, galera? Se você é daquele que ainda vem e pergunta Cris, esse bot serve para uma banca de 20 dólares? Cris, esse bot serve para uma banca de 50 dólares, de 100 dólares? Ah, esse bot é para uma banca baixa? Galera, com a configuração básica que você pode ter de conhecimento sobre um robô, vai um conhecimento de básico para intermediário. Você já consegue mexer no seu valor de stake, já consegue mexer no seu valor de martingueio, já consegue mexer em barreiras de compensação. Com essas informações, você consegue adaptar o robô que você quiser de acordo com a sua banca. Claro que você não pode sair mexendo em tudo, porque o robô também tem a inteligência dele. Esse, por exemplo, aqui, ele tem a barreira de 1 para cima. Se você abaixar essa barreira, se você colocar menos risco, você vai ter menos profit. Se você tem menos profit, você tem que aumentar seu martingueio. Se você aumenta a barreira, você aumenta seu risco. Aí você pode abaixar no martingueio, porque você não precisa fazer uma multiplicagem muito grande da sua banca em caso de loss. Está vendo que tudo você pode equilibrar? Você que pode ficar, na teoria, algo mais complicado, mas com prática, se aprofundando no conhecimento, você também consegue ter essa expertise. Então, não fique apenas no play e no stop. Outra pergunta de pessoa engessada. Ah, esse bote aqui é bom para usar no sábado, na segunda, na quinta. Aí o vendedor fala. Ah, esse robô aqui você vai utilizar só na quinta-feira de manhã. Esse robô você só vai utilizar no domingo à noite, na segunda-feira à tarde. Esqueça isso, porque ou o vendedor também não sabe o que está falando, ou ele está só querendo te dar um golpe para vender o robô, beleza? Porque os índices sintéticos, que são esses que nós trabalhamos aqui de volatilidade, são aí totalmente aleatórios e comerciais, tá? Eles foram criados pela própria binary. Eles não acompanham fatores externos, calendário econômico, notícia, nada. Eles são criados pela própria corretora de forma comercial. Eles acompanham, eles têm um padrão de movimentação, que você consegue fazer um suporte de resistência, colocar uns indicadores? Sim, você consegue. Mas nada, nenhum fator externo vai fazer com que ele respeite um calendário econômico da quinta-feira às 11 da manhã. Isso não existe, beleza? Então, pessoal, essas são as quatro regrinhas que eu sempre passo nesses vídeos para que vocês sempre assistam. Eu fiz questão, galera, de fazer um reboot de todos esses meus vídeos de liberação para estar sempre frisando essas regrinhas, porque eu vou atingindo cada vez mais pessoas e a galera vai tomando menos golpe das picaretagens que vêm aparecendo por aí, beleza? Mas está aí, até o momento, 11 wins, 8 loss. Ele deve estar numa tendência legal de alta volatilidade 100, porque a gente está entrando com operações buscando risco, né? Ele teve 2 loss seguidos, está vendo até o momento? Vamos ver se pega mais um loss agora, se ele fica com 3 loss seguidos. Vamos ver aí, esperar. Sempre entrando com 10 ticks aqui. Essa operação, pessoal, se você diminui, se você altera o tempo de contrato, já vai mudar totalmente o profit, entendeu? Porque aqui é higher and lower. Você tem aqui, e toda vez que você muda uma informação, você vai ter que mudar também o seu equilíbrio, o seu gerenciamento de banca, porque mudou uma informação em um robô higher and lower que tem compensação de barreira, você tem que mudar mais coisa. Está aí, já recuperou 12 wins e 8 loss. Lembre-se, essas movimentações são relativas, tá? Índice sintético, não existe aí. Ah, se o robô é perfeito, está pegando lucro muito bom aí, 12 wins, 8 loss, 2 loss seguidos só. Isso não existe, é relativo, tá? Aí pegou mais um loss. Vamos esperar só recuperar mais essa daqui para ver se... Aí eu já dou um stop e já termino o vídeo, tá? Ó, coloquei aqui na derive também. Deixa eu dar um executar para ver se ele está trabalhando certinho também, se não tem nenhum erro. Beleza, ó, na derive não identificou também nenhum erro no bot, né? Porque tem robôs que funcionam na binary, mas não funcionam na derive. Aí, beleza, está entrando certinho também. Pode usar na derive sem problemas. E beleza, vamos ver se vai só recuperar. Eu queria ver se ele tomou uma sequência de loss, porque eu fico preocupado, às vezes, do robô dar muito resultado positivo aqui no vídeo, vocês já ficarem todos alvoroçados e sair colocando em conta real. Não é o que eu quero. Eu quero que vocês testem, eu quero que vocês estudem configuração, eu quero realmente que vocês se aprofundem nesse mercado aqui para começar a abrir os olhos aí, beleza? Ó, tomou um loss. Vamos ver se ele passa para o terceiro loss agora. Vamos esperar mais uma, mais um contrato aí, mais uma recuperação. Aqui você está vendo, ó, pessoal, provavelmente a tendência começou a lateralizar ou até mesmo a cair, tá? Ó, foram dois loss, peguei uma win, mais dois loss aqui. Se não fosse essa win aqui no meio, já estava com cinco loss seguido, beleza? Vamos ver se ele vai recuperar aqui. Só mais uma recuperação aí, eu já dou um stop. Vamos esperar? Aí, ó, três loss seguidos, ou seja, volatilidade 100 agora deve estar numa queda. A gente aproveitou bem aqui, né, a volatilidade em alta. Como o robô só está entrando em cal, o que eu falei na regra dois? Saiba aliar estratégia e gerenciamento. Se a volatilidade 100 começou a cair, não usa o robô. É simples, gente, é básico. É que a maioria das pessoas querem ficar apenas no play e no stop, não quer se aprofundar nem um pouco. Esse mercado você, ou se você quer ganhar dinheiro, você aprende, e se você quer perder dinheiro em golpe, você fica no play e no stop, tá? Vamos ver aí, ó, se ele vai tomar um loss, provavelmente está em queda, já recuperou, beleza. Mas beleza, pessoal, o máximo que chegou aí foi esses três loss seguidos, porém, porque a volatilidade deve ter dado aquela retomada, aquela retornada de... estava em cal, né? Nós aproveitamos bem aqui, ó, pegando só dois loss seguidos no máximo, mas aqui, se não fosse essa entradinha aqui, que pode ter sido uma correção do mercado, um respiro que fez a gente sair dessa sequência de loss grande pra caramba aqui, beleza? Então é isso aí, galera. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aí nos comentários, procuro responder a todos, segue aí no Instagram também, o Trader Binário, manda e-mail, cadastro aí na TraderBotsClub, primeiro link da descrição. Agora, se você também quiser começar de uma forma mais correta, mais consistente, clica aqui, ó, Trader Consistente, você vai pro meu conteúdo avançado, a minha página, eu falo tudo sobre o que você vai aprender nesse curso, tá? Aqui eu procuro que você ganhe com os pés no chão, de 1% a 3% ao dia, você vai passar por conteúdo de estratégias manuais e também com robôs traders, são mais de 90 vídeo-aulas, eu sempre estou atualizando o curso, 16 módulos no total, tem conteúdo pra caramba aqui, tem também, eu já libero nesse meu curso aqui de bônus, mais de 2.500 robôs da Binary e da Deriv pra você utilizar, tem o método ABR, que é onde eu deixo mais de 100 robôs operando pra mim todos os dias, me dando lucro todos os dias, aqui você vai ver os resultados do método ABR em tempo real, e o valor do curso, que é R$800,00, e de acesso vitalício, tá gente? O acesso ao curso Trader Consistente, ele é vitalício, apenas a plataforma do método ABR, que tem um custo mensal, tá bom? Então é isso aí pessoal, qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, procura comentar o que vocês quiserem, eu estou procurando uma tag aqui pra gente começar a colocar nos comentários, pra gerar aí mais engajamento também, beleza? Então é isso aí galera, grande abraço a todos, até mais, tchau! 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 Tchau!